Havia algum ressentimento entre quem vivia cá na clandestinidade, na situação em que vocês viviam, em alguma pobreza, no fundo, em relação aos camaradas que estavam fora do país? Pobreza e perigo. E perigo. E perigo. Claro que se nós achávamos que era uma elite e vimos com algum desprezo aqueles que estavam fora, exceto, obviamente, aqueles que não podiam deixar de estar fora porque tinham acabado de sair ou da cadeia ou isso e demorava algum tempo a vir para o interior, não é? Cunhal estava, vivia em Paris e também havia uma certa diferença, nós conhecíamos o país, não é? Há dois momentos posteriores que se vê bem, por exemplo, que a Cunhal está em Paris e ele nos acompanha e há ali uma diferença entre o interior e o exterior, mesmo no próprio Álvaro Cunhal. Quando aconteceu o 25 de Abril ele não acreditava. Nós daqui do interior dizíamos que ia acontecer, que a revolução estava em marcha, tínhamos os papéis do MFA que nos tinham sido entregues por Melo Antunes diretamente ao Carlos Brito que tinha reuniões com ele e sabia, na noite 25 de Abril nós sabíamos que o 25 de Abril ia acontecer, três dias antes, 25 de Abril, o Cunhal convoca uma reunião do Comitê Central para Moscovo. Portanto, não acreditava e achava, até por causa da saída das caldas, da coluna das caldas, achava que era um aventureirismo nós pensarmos que a revolução ia mesmo dar-se. E também, por exemplo, há uma frase que o Carlos Brito cita no seu livro de memórias que é muito assim, quando o Cunhal chega a Portugal, ele sai no aeroporto e não sei o quê, não conhecia Portugal. Ele nunca tinha estado em liberdade, em Lisboa, nem naquela cidade, ou estava preso ou estava no estrangeiro e, portanto, conhecia muito mal o país. Ele diz, ele dá uma volta de carro com o Carlos Brito para ver Lisboa, para conhecer Lisboa e, de repente, diz, afinal as pessoas andam com sapatos, não andam descalços, há sapatos em Portugal. Portanto, a memória dele era o 25 de Abril, era o Portugal de há 40 anos atrás, 50 anos atrás. Havia aqui uma evidente diferença entre quem estava na concidade e quem vinha, quem estava fora. Viver na concidade não era fácil, mas imaginei que fosse ainda mais complicado para quem tivesse filhos, não é? Como é que era? Ter filhos na concidade era terrível e eu nunca quis ter filhos na concidade, nem pensar e sofri muito depois a tratar dos filhos dos outros, dos outros casais clandestinos. depois, era duríssimo e depois, quando os filhos tinham idade de entrar para a escola, mas normalmente quando já tinham capacidade de falar muito, aos 4, 5 anos, eram retirados dos pais com quem viviam sempre e tinham dois caminhos possíveis, ou iam viver com a família, que nunca tinham visto os avós, que nunca tinham visto na vida, ou, e portanto, iam para uma casa onde ficavam sem os pais com quem tinham vivido todos os dias, ou iam viver para uma casa na União Soviética, onde havia uma instituição, uma espécie de colégio interno, dos filhos dos militantes e funcionários comunistas, onde estava, por exemplo, a filha de Alvaro Cunhal, mas de outros, portanto, uma coisa era certa, em casa não podiam rodir, não podiam ir para a escola, não podia acontecer, e se fosse para uma escola normal, ao lado de uma casa clandestina, era muito perigoso porque iriam dizer aos amigos que o pai se chamava Manuel, mas já se tinha chamado Joaquim, como é óbvio, qualquer criança faz isso, portanto, era terrível. Não havia quem tentasse ensinar os filhos em casa ou manter os filhos mais tempo ensinando-lhes E era impossível porque depois criava um grande isolamento. Eu lembro-me, por exemplo, a certa altura, um funcionário que depois veio a ser preso, foi o último a ser preso ao 25 de Abril, o João Rezende, ele tinha um filho e depois teve outro. E quando a mulher foi ter o outro filho, trouxeram-me o bebê pequenino, não era bebê, mas tinha um, dois anos ou dois, três anos, para eu ficar com ele enquanto a mãe estava na maternidade, a ter a criança. E eu fiquei com ela e fez-me imensa impressão porque ele ia para a janela e falava com as crianças da rua e brincava com as crianças da rua como se estivesse na rua com eles, porque estava fechada em casa, subia para cima de uma cadeira, olhava para a rua e entrava nas brincadeiras dos pais midos à rua. Isto é uma coisa dramática de ver. Foi, era muito mal ter os pais presos, mas ter os pais clandestinos era uma coisa terrível. Mas porquê que não permitiam aos pais manter os filhos? Para além dessa questão de poderem comunicar com os outros da escola, não havia outro mecanismo qualquer para garantir que os pais pudessem ficar com os filhos, não havia outra possibilidade? Não havia e depois, para um comunista, primeiro está o partido e depois estão os filhos. O comunista vive com o partido e para o partido e os filhos se estão na… sempre foi assim, por exemplo, na União Soviética ou na China Comunista, em qualquer país comunista, as crianças não são… não pertencem ao pai, pertencem ao Estado e são educadas pelo Estado. Portanto, em escolas em escolas de pioneiros na União Soviética, por exemplo, as crianças passam férias durante anos, durante todo o tempo que o Partido Comunista da União Soviética existiu, passavam férias nos centros de prisioneiros e não… perdão, nos centros de pioneiros e não com a família. Quer dizer, essa ideia de férias com a família é uma ideia burguesa, isso não existe. Tal como a vida familiar era uma vida muito condicionada pelo próprio Estado, a família não era importante, o importante era o Partido. Há os célebres apartamentos de Moscou que não tinham cozinha e ainda há pouco tempo, agora quando fez o aniversário da Revolução de Outubro, foi em 2017, o British Museum fez uma grande exposição sobre o Comunismo e a União Soviética e construiu um apartamento, dos apartamentos que foram construídos no início da Revolução e ao longo de muitos anos e não tinha cozinha. Não tinha cozinha? Não tinha cozinha. Eu fui visitar essa exposição, achei interessantíssimo, porque tinha muitas dessas… desses aspectos fundamentais no qual assenta o Comunismo e uma delas é acabar com as cozinhas. As cozinhas são um sítio perigosíssimo, é o centro da família, as pessoas ali cozinham, ali comem, ali falam, ali convivem, não é? E, portanto, não tinham cozinha. Qual era, naquele período que antes tinha dado, qual eram, assim, os pontos altos? Qual eram os pontos altos daqueles momentos porque aspiravam, dia após dia, o que vos fazia… Resistir e aguentar, não sei. Portanto, primeiro, aquilo que já falei, a sensação de que ia acabar. E depois, cada dia era uma pequena vitória. Em cada dia enganávamos a PID com uma questão qualquer. Mas aquilo que nos dava mesmo prazer era qualquer luta que o nosso setor travasse e termos resultados para apresentar, sem serem inventados, não é? E no setor estantil nós não precisávamos de inventar. Estavam ali uma greve de uma faculdade, uma greve aos exames noutra, o sabermos que o estudante que tinha ido. Havia uma altura, eu já disse que os comunistas não desertavam, exceto se estivessem na frente da batalha e fizessem uma decisão coletiva. Aí era uma grande vitória, como morávamos, certamente. Alguém que estivesse preso e saísse, finalmente acabava a pena e saía. Tudo isso nos trazia alegrias diárias. Mas não eram muitas as alegrias. Quando começou a fazer o trabalho de organização, que trabalho aqui era? Exatamente. Para além do jornal? Não. Depois, o trabalho de organização era o trabalho direto de controle do setor. Eu até aí tinha estado no Porto e no Porto tomava conta da casa de... Partindo e fazia trabalhos dentro de casa, não é? Papéis, assim que imprimir, bater à máquina e aí passava os meus dias. Disciplinadamente, nós aprendíamos a dividir o dia, não é? A levantar à hora certa, a deitar à hora certa, portanto, isso era fundamental. Depois, um dia, o meu controleiro, que nessa altura já era o Cás Brito, disse-me, vamos enviar-te para o trabalho de organização em Lisboa. Tinha sido preso um funcionário que controlava o setor estantil de Lisboa e eu vinha substituí-lo porque ele tinha sido preso... controlava o setor intelectual. Quem controlava o setor estantil ia passar para o setor intelectual. E eu passava para o setor estantil. Bom, foi uma imensa alegria na minha vida. Ia-me ver livre daquilo estar todo dia fechada em casa e ia ter... meter a mão na massa, digamos assim, contactar diretamente os estantes. O setor estantil de Lisboa tinha sido... tinha havido grandes prisões. E, portanto, estava desfeito. E a minha missão era pô-lo de pé. Escolheram uma mulher porque, exatamente, surpreender a PIDE, como não havia muitas. O facto de eu ser mulher podia permitir despistar a PIDE e ter algum tempo para reorganizar. A média que durava um controleiro do setor do estantil de Lisboa funcionário era um ano. Ao fim do ano era preso. Um ano. Porque a PIDE seguia os estudantes até chegar a nós, não é? E aí pensávamos que talvez uma mulher disfarça a coisa. E eu vim para Lisboa, na altura já com outro pseudónimo, a Teresa, com outro bilhete de entidade. Eu tinha um bilhete de entidade falsos, não é? Eram perfeitos os nossos bilhete de entidade falsos. Permitiu, inclusive, reconhecer assinaturas para alugar uma casa. Eram primorosos. Feitos por um setor especializado do PCP que falsificava passaportes e bilhetes de entidade. E já agora eu aproveito para contar uma história lá à parte. Que há uns anos eu tinha um mini, já na vida legal em Lisboa, já pós 25 de abril, muito pós 25 de abril, já na era militante do PCP. Tinha escrito foi assim e roubaram o carro. E eu depois fui à PSP para deixar os dados, para fazer queixa. E entro numa sala onde estava uma série de agentes sentados a uma secretária, cada um a tomar nota de uma coisa. E o agente que me interroga pergunta-me, o seu bilhete de entidade, por favor, eu dou-lhe o bilhete de entidade e diz ele, mas este é falso ou é verdadeiro? Nessa altura todos os PSPs que estavam na sala, portanto, estão à cara e ficou um ar de interrogação, o que é isto? Então perguntei-lhe. E eu disse, não, este é verdadeiro, agora já não sei falsificado. Com maior surpresa dos... E ele disse, ah, que eu acabei de ler o seu livro, foi assim e percebi que lá, que falsificava documentos. Mas o meu bilhete de entidade teve sempre um nome, aquele com o qual eu fazia coisas oficiais, que era Helena Sai Costa, porque era um nome que eu fixava. Era o nome de uma pianista do Porto, que ainda é viva, tem 100 anos, e que eu admirava muito e, portanto, eu não me iria enganar se de repente alguém me perguntasse, se mostra o seu bilhete de entidade, qual é o seu nome, não é? Porque nós tínhamos tantos pseudónimos, um para cima, outro para baixo, quer dizer, o funcionário com quem estávamos, tínhamos um pseudónimo, com os outros tínhamos outro, porque a certa altura era uma convenção de nomes e não nos podíamos enganar. Eu não podia dizer de repente que era Teresa e não Helena se fosse o meu bilhete de entidade, ou não podia dizer que era Helena, com que não tínhamos uma memória muito rigorosa para não nos baralhar. E se falarem em falsificar documentos, a certa altura tiveram de falsificar um casamento, por favor. Ah, claro, claro. Nós, numa casa clandestina, o senhor disse, eu não quero que há poucas vergonhas nesta casa, só casados e não sei quê, e nós sim senhor, quer dizer, o nosso cartão de identidade teve que passar a ter casados e o atestado de casamento também não era uma coisa muito difícil de falsificar, acho. E fotografias de casamento, não é? E fotografias de casamento. Ele queria uma fotografia, fotografias não tínhamos, apresentámos a certidão. Porque, claro, o senhor dizia, a prova mais evidente que não estava ali alguém com uma amante ou com um amante era a fotografia de casamento. Então nós levámos os bilhetes de identidade e a certidão de casamento e esquecemos da fotografia, arranjava sempre uma boa desculpa. A certa altura vieram bater-nos à porta para perguntar se estava lá o marido de uma senhora, não é? Eu vi essa história. Mas a Zita estava sozinha, não é? Não podia comprovar que estava ali sem o maricão. E essa é aquelas reações que era mais difícil de fazer naquela cidade, era reagir de repente, não é? Uma vez bateram-me à porta, era a vizinha, queria ouvir a telenovela, a radionovela no rádio. E eu disse, não, estou a sair para o dentista. E a pessoa tinha que ter a resposta imediata, não é? E esse depois bateu à porta, queria saber se não estava lá o amante. E eu nem sequer tinha o marido em casa, também não o podia deixar entrar. Nós tínhamos uma coisa, as casas clandestinas tinham uma coisa muito, que era muito segura, que é o óleo de entrada era igual aos óleos de entrada das casas todas. Quando estava em sete um dia, bateu à porta o compasso na Páscoa e o padre entrou, comeu, os biscoitos, bebemos um vinho do Porto e saiu. Porque o óleo de entrada era rigorosamente igual, estava depurado como as casas todas, para não haver nenhuma suspeita nem no homem que vinha da água ou da luz, nem alguém que nos batisse à porta. Portanto, isso era seguido rigorosamente, não podíamos mostrar-nos todos atrapalhados e todos cheios de medo. Isso era treinado. Nós treinávamos para que isso acontecesse, para que não houvesse nenhuma reação, porque isso tinha levado muita gente à cadeia. Quer dizer, eram já 50 anos para trás de história de casas clandestinas, não é? Aprender com os erros do... Não é? Eu conto a certa altura que o filho de um funcionário chegou à janela e disse, vai ali um tio. E foram olhar, era um senhor de gabardino. E aí os funcionários foram proibidos de andar de gabardino. Porque andava tudo igual, tudo gabardino, não é? Como nos filmes de Hollywood, que andam sempre todas as iguais. Não. Tínhamos, por exemplo, quando eu passei a aquela cidade no Porto, vivíamos em aldeia. E começou a fiscalizar muito as aldeias. E então mudámos para a cidade. Toda a gente passou a viver na cidade. Eu, quando fui para o trabalho da organização, já fui viver para Lisboa, para o centro de Lisboa. E era mais seguro estar no centro da cidade do que numa casa de aldeia e sair de bicicleta. Fomos proibidos a andar de bicicleta. Porque o clandestino típico, que depois iria ser preso, era... Andava de bicicleta e tinha uma gabardino. Nessa altura, quando foi para o trabalho de organização, ainda vivia com o Alba Nunes ou já... Não. O Alba Nunes continuou controleiro no Porto e eu fui trabalhar para Lisboa e fui para uma casa montada de outra maneira. Agora, fui com duas jovens de Lisboa. Uma delas trabalhava num... As duas trabalhavam em sindicatos diferentes, legais, completamente legais, que foram alugar uma casa para eu poder ir e vivíamos as três. Eu passava por hospedeira da TAP, que é para poder estar fora, umas noites sem ninguém notar, porque quando ia para reuniões, e elas trabalhavam normalmente e foram montar a casa. Também tínhamos muito pouco dinheiro. Vivíamos do ordenado delas. Elas as duas não ganhavam muito, não é? E lembro-me de uma grande discussão se o que é que comprávamos primeiro. Se um esquentador para ter água quente para tomar banho ou se há uma aparelhagem para ouvir música. Claro que optámos pela aparelhagem para ouvir música. Portanto, isto tinha que ir a pouco e pouco. O fogão já tinha. Mas aí a vida era... Isto era na travessa do gesto da lei em Lisboa, ali perto do hospital em Casunis. E elas eram legais e eu quando assisti, não, não sabia o que eu era. Em que ano é que foi para trabalhar? 4 anos antes do 25 de Abril. 1970. Portanto, eu estive 2 anos em Lisboa. Sim, de 70. Já foi ali mesmo em cima da Revolução. Sim, já com o Marcelo Caetano, direitinho, tudo e... Sentia-se menos pressão nessa altura do regime em relação ao Partido Comunista ou ainda era o mesmo que havia 5 anos antes? Com o Marcelo Caetano isso foi uma grande discussão, porque existe a primeira era marcelista ou o regime continua igual, apesar de não ter já o Salazar. E aí houve uma grande parte da oposição, e nessa altura já a oposição era bastante plural, porque já o Partido Socialista tinha sido refeito, os partidos maoístas, escardistas, a que nós chamávamos oficialmente, os radicalistas pequeno-oburgueses de fachada socialista, que é o título do livro de Alvaro Cunhal. E aí metíamos todos os estudantes da MRPP, PCP-ML, PCP-DML, etc. Todos. Trotskistas, radicalistas pequeno-oburgueses de fachada socialista. E, portanto, aí já havia um leque grande. E houve uma intensa luta na oposição entre aqueles que acreditavam que o regime estava a abrir com o Marcelo Caetano e, por exemplo, o PCP que disse não, isto é rigorosamente igual. E, por exemplo, nós dizíamos, na altura, enquanto não acabar a guerra colonial, o regime é o mesmo, enquanto não libertarem os preços políticos, o regime é o mesmo ponto. Portanto, são dois pontos fundamentais. Não venham cá falar em liberalização, nem que as eleições agora são mais livres, porque não há eleições livres e não há liberdade em Portugal, continua a mesma ditadura, enquanto não acabar a guerra colonial e não libertarem totalmente os preços políticos. Que opinião é que tinham sobre a aula liberal do regime? Sim. Tínhamos, víamos com bons olhos, porque dizíamos o regime está a saminar por dentro e era uma ala sacaneira, etc. Aliás, nos papéis que na altura circulavam entre nós, víamos sempre com grande interesse o que dizia a ala liberal e fazíamos bastante troça e ríamos bastante com o que dizia o casal Ribeiro que vinha nos jornais oficiais, por exemplo, a ala mais ortodoxa. Acompanhamos com grande interesse porque, sobretudo nós no interior, porque achávamos que aquilo iria minar o próprio regime e iria ser um contributo para o fim do regime. O que não víamos daquilo que desconfiávamos era daqueles que diziam, agora acabem com a luta porque isto vai transitar diretamente para o regime democrático. Isso não. Aí o PCP respondeu-se, se acabarem os jornais e os presos, então sim senhor, acreditamos. Há um caso famoso, por exemplo, de uma figura importante na altura da oposição democrática, o Branco de Ferrão, que negociou com a PID a entrada no país do filho seu, afilhado, seu que estava na altura em Argel e fazia parte da, digamos, da organização do Partido Comunista em Argel e que negociou com o regime a entrada dele e que funcionava um bocado como exemplo e convite a nós que estávamos na transidade. Se vocês se entregarem, se desistirem, não sei o quê, a gente até vos recebe e nada vos acontece, não vão ser presos. Mas o único caso que eu conheço foi esse. Como é que era, então, o movimento associativo em Lisboa, nessa altura? Portanto, eu vim controlar os sustantos comunistas que, como eu disse, eram muito poucos porque tinha sido tudo mais ou menos preso e… mas houve um recrutamento muito importante que foi, na altura, em Medicina, foi recrutado à Cita Vales e que criou uma grande célula da UEC em Medicina e que recrutou muitas dos estudantes que vinham de Angola a estudar para Portugal. Portanto, havia muitos estudantes que não… que as famílias punham a estudar no continente. E ela entrou aí no meio dos estudantes, ela era de Angola, no meio dos estudantes de Angola e criou uma grande célula em Medicina, mas também com ramos para letras e para direito. A Cita Vales era extremamente corajosa, era muito bonita, para mim foi um imenso apoio porque ela era de uma sensibilidade e de uma… tinha um grande respeito pelo facto de eu ser clandestina, imaginava o que era a minha vida. E, por exemplo, sempre que reunia comigo, ela era do organismo da cidade universitária, portanto tínhamos uma reunião por mês, a Cita nunca me dava frango assado. Eu estava farta de frango assado, ainda hoje não suporto frango assado. A Cita trazia sempre outra comida. A Cita tinha mais ou menos o mesmo tamanho, vestíamos o mesmo número de roupa, então trazia uma roupa nova e então trocávamos de roupa. Ela levava a minha, velha e usada, e eu ficava com o último grito da moda, da roupa dela. Trazia-me sempre uma coisa que mais ninguém fazia, que era, por exemplo, chocolates. Ninguém se lembra de levar um clandestino de bombons. Ela trazia sempre um bombons. E fizemos uma amizade grande, muito grande. Ela era de uma família, de alta burguesia angolana, e tinha um carro, um mini, e tinha um carro de um namorado que era descapotável, e é a famosa porque subia para o tejadilho do carro e descursava, e levava a multidões atrás, e era fantástica. Na altura, ela era um bocadinho aventurera. E eu tinha um grande, fazia um grande esforço para disciplinar e para dizer, há coisas que tu não podes fazer, tens que mandar fazer. Por exemplo, houve uma altura que os tantos da UEC, descobrimos uma coisa genial para lançar papéis, que foi por uma linha de pesca de nylon, daquele fio de nylon, ligado a um isqueiro, a uma coisa de isqueiro, a ameixa do isqueiro de marinheiros, e pegar fogo à ameixa de isqueiro, que demorou muito tempo a chegar lá, mas não apaga, e depois aquilo rebentar com o fio de nylon e os papéis voaram. A primeira que fizemos foi a cita, que organizou no elevador de Santa Justa, em plena luz do dia, de repente, saltam papéis, apelaram o primeiro de maio, ou o dia da mulher, uma coisa qualquer, e voaram sobre a baixa, porque eram muito levezinhos, e não sei o quê, e apetificou-te de esperar atrás disso. A cita, entusiasmo assim, eu disse, cita, agora ensinaste outros, não faças tu, tem que ser outros a fazer, porque senão ainda vais presa e tu estás em contacto direto comigo, que sou clandestina, e é perigoso. E a cita, eu na altura tinha um pseudónimo masculino, que era para nunca referirem a mim, dizendo, ah, não sei o quê, diziam, o Duarte, embora fosse uma mulher, e eu era Duarte, que era o pseudónimo do Cunhal, que o Cunhal tinha tido. E então, a cita não resistiu, porque eles foram fazer isto no Coliseu, no espetáculo do Coliseu, alugaram um camarote, puseram a ameixa, puseram o nylon, fugiram todos, eram-se embora, e aquilo caiu sobre a plateia do Coliseu. E a cita veio radiante contar-me que tinha participado, tinha sido excitante, tinha sido fantástica. E, por exemplo, eu não tinha problema nenhum que ela, ela era muito corajosa a enfrentar os maoístas, mas nesta altura já é uma altura em que a PIDE já não é a mesma coisa. Nós temos gorilas na universidade nessa altura, e a luta era, de manhã, todos, maoístas, MLs, não sei o quê, uns pró-Albana, outros pró-China, outros pró-Trotsky, outros pró-não sei o quê, mais radicais que nós, não é? Nós pró-Soviéticos, tínhamos de manhã uma intensa luta contra a polícia e batíamos nos gorilas, e os gorilas batiam em nós. À tarde chegava a polícia de choque à cidade universitária e batiam todos. E batíamos uns nos outros, na cantina e não sei o quê, foi frequente abrir a cabeça a alguém que depois se encontravam no Hospital de Santa Maria na Urgência, um maoísta e um da UEC. Portanto, é um período de intensa luta ideológica, a ver quem era mais radical, mais pró-Chinese, mas não sei o quê, e nós, a cita era muito firme, mas não era aventureira no sentido de, era disciplinada, mas não perdia um bom momento de fazer uma boa ação que a divertisse. Era muito divertida. E o que aconteceu depois? A cita, depois do 25 de Abril, continuou, na altura eu decidi despromovê-la, porque ela era perigosa, porque entrava nessas aventuras de vez em quando, e então já estava muito conhecida da própria PIDE e dissemos, vamos passá-la para a base. Mas antes de a passar para a base, era preciso mandar um representante legal, que fosse legal, que não fosse do quadro clandestino, à União Soviética, ao Congresso do Comissão Mó, portanto da Juventude Comunista Soviética. E mandei a cita, porque foi um sonho fantástico ela ir ver a pátria do socialismo, onde aliás eu nunca tinha ido, e o país que estava na origem de toda a nossa luta. A cita foi, portanto não apanhou o 25 de Abril, cá. Mas voltou poucos dias depois, já estávamos legais, já estávamos em grandes festejos da liberdade, e a cita continuou a participar ativamente, até que passou o 11 de Março, passou o 28 de Setembro, e a seguir ao verão de 75, portanto antes do 25 de Novembro, a cita diz, a revolução está feita em Portugal, quer ir para a Angola. A Angola é a minha terra e a Angola precisa de mim. A Angola ainda estava em grandes lutas entre os vários correntes que se debatiam. E na altura, tanto eu como o Cunhal tentámos, primeiro eu, depois com a ajuda do Cunhal, tentámos demovê-la e convencê-la a não ir, dizendo que primeiro os estudantes vão para lá e vão desviar, porque são pequenoburgueses de origem, não têm sangue proletário, e portanto vão desviar a luta e eles não vos vão achar graça nenhuma. E depois eles vão fazer a sua própria luta. E se vais para lá, o PCP vai cortar relações contigo, porque na altura era uma ordem rigorosa do movimento comunista internacional, quem mandava no seu país era o respeito do Partido Comunista. Nós não mandávamos no Partido Comunista francês, mas os militantes que estavam em França, do PCP, por exemplo, antes do 25 de Abril, ou eram militantes do PCP ou eram do PCF, não podiam ser dos dois. E portanto, quando se estava em França, continuava-se do PCP, era PCP. Não se podia passar para o Partido Comunista francês e ser do PCP. E igualmente, logo que foi feita a independência, logo que acabou, que acabaram as guerras, no MPLA, na Frelimo e no PAIGC, quem mandavam eram eles. Nem nunca os russos deixaram o PCP mandar na França. A única coisa que o PCP fez e fez, e o movimento comunista internacional, praticamente os viéticos, ficaram muito agradecidos ao Cunhal por isso, foi influenciar para que quem fique no poder nesses países sejam os pró-soviéticos. Havia vários movimentos de libertação, pró-chinês, pró-americanos, não é? Os pró-soviéticos e conseguiu. Mas, desde que a cita fosse para lá, não mais teria contactos com o PCP e iria obedecer ao MPLA. Ela foi, casou com um dirigente do MPLA, o Zé Vaduna, irmão da nossa atual Ministra da Justiça, e depois entrou naquilo a que se chama o Golpe de Nito Alves, o Zé Vaduna e a Aniela e o Agostinho Neto assinou pessoalmente a ordem de fuzilamento da cita e do seu marido. Deixou uma criança de dois anos e estava grávida. Foi terrível para o equipe, para nós e para mim, porque eu tinha uma grande ligação à cita, gostava muito dela e aquele fuzilamento foi uma coisa horrível para alguém que tinha ido, de coração aberto e da alma inteira, para Angola, que era aquilo que ela dizia, o seu país. Que era que eles tinham quando foram fuzilados? 25 anos e foi fuzilada a cita e o irmão dela. O outro irmão conseguiu fugir, mas para os pais da cita foi terrível, fugiram dois filhos fuzilados.